Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso cálculo de corrente de curto-circuito e agora a gente vai introduzir mais um procedimento para a gente chegar numa corrente de curto-circuito mais precisa. Seria, na verdade, verificar a contribuição dos motores de indução na corrente de curto-circuito. A gente sabe que no ambiente industrial existe uma predominância de máquinas de indução, motores de indução. São cargas, funcionam como carga. No momento da falta, a gente sabe que a tensão que alimenta essas cargas, na hora da falta do barramento do quadro ou dos alimentadores, a tensão que alimenta fica muito próxima de zero. Porém, a máquina ainda está girando, ela tem uma inércia, seja no eixo da esteira, a cola está conectada, não sei. E existe um fluxo ainda remanescente no seu núcleo e isso faz com que ela opere por um pequeno intervalo de tempo como gerador. Ou seja, ela acaba contribuindo com a corrente de curto-circuito. Nosso grande desafio é como inserir essa máquina no modelo. Então, vamos relembrar aqui do sisteminha que a gente acabou de trabalhar. Então, a gente tinha lá uma impedância do sistema, a gente tinha uma impedância do transformador, a gente tinha a impedância do primeiro alimentador, o condutor 1, a gente tinha a impedância do barramento, do QD-Chef. E, nós tínhamos também aqui a impedância do condutor 2. Vamos supor que nesse ponto aqui nós tenhamos aqui uma máquina conectada a um conjunto de máquinas. Bom, esse sistema está sendo abastecido aqui pela rede. E a gente sabe que a tensão induzida anteriormente aqui no interior da máquina é uma tensão que se aproxima do valor de um tempo ou um quinto. O desafio é a gente fazer com que o modelo dessa máquina seja inserido no momento do curto. Então, suponha que o curto aconteceu aqui. Nesse distante nós temos duas fontes de geração, com valores muito próximos de geração. Aqui e aqui. Então, precisamos, na verdade, uma vez que essa máquina pode ser modelada como uma fonte e também uma impedância, um equivalente de venã, nós precisamos encontrar qual é o equivalente de venã desse grupo de impedâncias. Então, quando nós vamos analisar, encontrar o equivalente de venã, nós vamos precisar achar a impedância equivalente entre os pontos que nós queremos reduzir a uma fonte e a uma impedância, simplesmente. Então, nós vamos descobrir a impedância entre os pontos que a gente quer o equivalente. Essa máquina, essencialmente, ela tem um comportamento indutivo, ainda mais considerando aí o instante de curto-circuito. Então, se nós formos achar aqui o equivalente, uma vez que nós temos aqui o ponto de geração, essa fonte vai ser multircircuitada, assim como essa fonte que está aqui vai ser multircircuitada também, e nós precisamos do equivalente entre o ponto de geração, entre o ponto de geração e o ponto de curto-circuito. Nós precisamos desse equivalente aqui. O ponto A e B. Então, veja que a impedância da máquina ficou em paralelo com aquele Z total que a gente tinha calculado. Está vendo? Ah, professor, mas e se o curto não for aí? Vamos supor que o curto seja aqui. Se o curto for aqui, o ponto B mudou de lugar. O ponto B veio para cá. Então, agora o equivalente desse sistema, a impedância equivalente para a gente mensurar o ponto de curto aqui, vai ser, na verdade, essa impedância total aqui. Vamos mudar aqui. Vai ser essa impedância total aqui, vou chamar de total 1, em paralelo com essa impedância total aqui. Total 2. Então, depende de onde o curto vai estar, a gente encontra o equivalente, a impedância equivalente de Telenã para aqueles dois pontos. O ponto de geração e o ponto do curto-circuito. Esse é o grande desafio. Bom, e quanto vale essa impedância? Essa impedância é o seguinte, quando a gente está lidando com máquinas pequenas, máquinas pequenas, é difícil falar o que é uma máquina pequena, sabe? Mas, máquinas de pequeno porte... Vamos pensar em máquinas até 10 CVs, mais ou menos. O livro não é muito claro também, com essa questão desses valores. Mas vamos pensar em máquinas de 5, 10 CVs. São máquinas de pequeno porte. Máquinas aí acima de 20 CVs, etc. A gente pode considerar máquinas mais poderosas, né? Máquinas mais fortes. Quando a gente tem máquinas de pequeno porte, a gente junta todas elas num único grupo. E a gente considera que a impedância desse grupo é de 0,25p1. só que na base da potência nominal do conjunto. Então, assim, juntamos aí 10 máquinas de 5 CVs. Então, nós vamos pegar a potência do conjunto e ela é a base do 0,25. e também a tensão nominal que alimenta alimenta o conjunto. Então, na verdade, é 0,25pu na potência nominal do conjunto e tensão que alimenta o conjunto. Então, a gente tem que trocar para a base que a gente vai estar trabalhando para ver quanto que vale essa impedância da máquina. Tá? Máquinas de grande porte a gente não junta. A gente trata individualmente. Tá bom? Então, máquinas, por exemplo, sem CV, etc. A gente considera 0,28pu onde a base é a potência que abastece a máquina a potência que atende a máquina e também a tensão nominal da máquina. Então, pequeno porte a gente junta todo mundo vê qual é a potência de entrada do conjunto e a tensão do conjunto a tensão que alimenta aquele conjunto e a tensão base. Máquinas de grande porte a gente não junta com outra. A gente trata ela individualmente e considera que ela tem 0,28pu de impedância e a impedância dela é essencialmente reativa e indutiva. A gente está tratando de uma máquina de indução ainda mais na situação dessa de curto circuito. Então, é 0,28pu e a base vai ser a potência nominal da máquina. Ela que atende a máquina naquele instante e a tensão também de suprimento da máquina. Então, aqui seria a potência não é potência de partida nada dessas coisas. É a potência nominal da máquina. Nem a potência de eixo. É a potência que atende a máquina. A potência demandada da rede que servirá como base. Então, veja, não é difícil. Difícil é a gente depois fazer esse equivalente porque fazer o paralelismo de números complexos é sempre chato. Quando a gente tem uma calculadora que tem funções mais elaboradas vai até fácil, como é o caso das HPs. Agora, as científicas comuns se tornam um pouco mais complexas. Bom, a gente pode pegar o exemplo que a gente trabalhou anteriormente e a partir dele nós podemos introduzir o nosso barramento algumas máquinas. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte. Olha só. Nós vamos pegar algumas máquinas de 20CV e considerar máquinas de 20CV vamos considerar até 20CV como um pequeno corte. Bom, só para a gente fazer aqui a nossa metodologia. Veja que não vai variar muito, tá? 28 para o 25. Então, para a gente não ficar fazendo cálculos muito repetitivos então vamos considerar aí até os 20CV como sendo uma máquina de pequeno corte. Então, dentro do nosso modelinho aquele modelo que a gente já trabalhou vamos fazer aqui colocá-lo aqui de novo então a gente tinha uma reatância nutritiva a gente tinha um transformador que seria resistência e reatância a gente tinha um alimentador a gente tinha um barramento e também um outro alimentador. Esse barramento aqui do CCM por ser um barramento muito curto pequeno a gente vai desprezar tá? E nós vamos colocar aqui só um carga ó eu vou sugerir aqui 10 máquinas de 20CV belas máquinas de 20CV como eu acabei de comentar alguma coisa aí entre 10 e 20CV a gente já pode considerar aí como pequeno porte tá? eu já vi autores que consideram até 30CV como pequeno porte mas vamos ficar vamos trabalhar aqui dentro do do convencional aí algo em torno de 15 20CVs como pequeno porte ok? Ótimo o que nós vamos fazer? olha só nós precisamos encontrar antes de tudo qual é a impedância que representa essas 10 máquinas qual é a impedância que as representa? para a gente colocar esse modelo aqui e encontrar o equivalente o Z total até aqui a gente já tem lembra? ó o Z total a gente já tem e nesse caso aqui como a gente vai considerar a contribuição durante um curto ter fase com simétrico então seria o Z total em sequência positiva suficiente aqui para a gente tá bom? bom 10 máquinas de 20CV nós estamos falando em 200CV de potência de saída total mas não é a potência de saída que me interessa para eu modelar a máquina tem que ver a potência de entrada tá? bom e tenho que colocar essa potência em Watt em VA para eu poder trabalhar tá bom? então nós estamos falando em 10 máquinas de 20CV cada CV a gente sabe que é 736W nós precisamos também dos dados dessas máquinas que dados? precisamos saber o rendimento e precisamos saber o fator de potência dessas máquinas tem uma tabela no livro tabela 6.3 tabela 6.3 vamos considerar que as nossas máquinas são de 4 polos tá? e alimentadas em 380V porque o nosso sistema aqui era 13.8 para 0.38 né? então essas máquinas de 4 polos de 20CV elas tem um fator de potência de 0.86 tá? e elas tem um rendimento deixa eu dar só uma olhada aqui de rendimento de 0.88 acredito que seja isso tá? então máquinas de 20CV nós vamos trabalhar aqui com o rendimento de isso mesmo com o rendimento só voltando aqui para eu olhar certinho fator de potência 0.86 e rendimento de 0.88 pelo que me consta aqui 0.88 então esses aqui são os fatores que eu encontrei onde? na tabela 6.1 6.3 tabela 6.3 do livro ok com esses dados aqui eu sei que essas máquinas são máquinas de 4 polos etc né? com esses dados aqui agora eu tenho condição de calcular qual é a potência de entrada desse conjunto que é 0.88 e oito de rendimento 0.86 de fator de potência vamos fazer o pontinho vamos lá 10 vezes 20 200CV 736 147.200 watts dividido por 0.88 dividido por 0.86 então nós estamos falando de uma potência total de 194 1.503 1.503 1.502 watts a gente pode aproximar isso ali para KVA para kWat ou melhor que não é Wat que é VA então a gente pode aproximar isso aqui para KVA então vai ficar sempre 1.504 1.505 KVA essa é a potência de entrada ok? se a gente quisesse ser até um pouquinho rigoroso de acordo com aquilo que a gente vê na literatura a gente já transforma isso aqui até num S seria a potência aparente que o conjunto puxa bom a tensão de suprimento aqui dos motores tensão dos motores nominal ela é 0.38 KVA ou seja essa é a tensão base desse conjunto e essa é a potência base desse conjunto de acordo com o que a gente conversou agora mesmo nós vamos considerar que esse conjunto tem uma impedância de 0.25 PU uma reatância indutiva de 0.25 PU em qual base que ela está referenciada ela está referenciada na base 194.5 KVA 0.38 KVA mas o meu sistema que eu modelei que eu encontrei o Z total etc ele não está nessa base se você lembrar a nossa potência base ela era de 750 KVA nossa tensão base era de 0.38 KVA tensão até bateu né agora a potência não então esse 0.25 vai ter que ser transformado nós vamos ter que mudar de base tudo bem como que a gente vai